Transcrição e Legendas por Quintena Coisa Dá um cu da linha lá. Opa! Fala aí, seus doideira. Aqui quem tá falando é o passo largo. Como você já sabe, cara. Se tu é novo no canal, seja muito bem-vindo aqui. Cara, eu quero muito agradecer primeiramente por todo mundo que tá se inscrevendo aí. Quem tá assistindo o vídeo, principalmente. Valeu aí, cara. Brigadão. Tamo junto, velho. E aqui, ó. Vamos trazer agora esse jogo foda que é o Five Nights at Macho, cara. Que é uma sátira do Five Nights at Freddy's, cara. Meu, cara, deve ser... Esse jogo é muito foda. Pelo que eu vi, cara. Desses bonecos satânicos aqui do Jailson Nugina já mexendo a boca, velho. Olha, eu queria de verdade, mano. Eu queria de verdade que ficasse mais claro aqui na minha cara. Tá vendo aqui, ó? Por causa que, mano... Tipo, é foda, bicho. Essa luz preta que o jogo já é escuro aqui. Eu queria jogar no escuro, mas não dá. E tamo precisando tirar a máscara, velho. Porque ainda não, cara. Eu vou fazer e esperar a hora certa, mano. Então, beleza, beleza. Sem mais papo aqui, mais jogo, né? Enfim, vamos começar a jogar aqui o Five Nights at Macho. O que? O Five Nights at Macho. Opa, vamos ver. A fábrica de sucos de laranja deliciosos está à procura de um guarda noturno. Para trabalhar e relaxar o monitorando, garantir o... Oco no local. Beleza. Salário sem laranjas. Puta na merda, cara. Sem laranjas, velho. Mano, ó. Começamos aqui. Velho, é... Olha ali, olha ali, ó. Delícia. Delícia, mano. Telefone. Vamos ver, então. Como é que atende? Alô? Alô? Olá! Seja bem-vindo à fábrica de sucos de laranja. Que delícia! Então, antes que ache estranho, às vezes temos visitantes. Então colocamos alguns mascotes na nossa marca espalhados pela fábrica. E, além de animar os visitantes e os funcionários, deixa uma fábrica muito mais deliciosa. Bom, o último vigilante sumiu. Por isso que tivemos que lhe contratar às pressas. Seu expediente começa à meia-noite e termina às seis horas da manhã. Só tenha cuidado. Tem acontecido algumas coisas estranhas. O antigo vigia disse que via e ouvia coisas. Ele é bem velho. Sei que você me entende. Espero que você tenha lido as instruções de como usar as câmeras e as portas de segurança. Caso tenha algum problema, não hesite em usar. Ah, cuidado com a energia. Devido ao problema século, estamos com uma quantidade limitada de carga durante a noite. E se as portas travarem, fica picando até elas voltarem. Elas consomem muita energia quando estão curto-circuito. Bom trabalho! Meu, depois de um ano que o cara me fala que... Ah, vai tomar nos olhos, cara. Isso foi troll proposital, velho. É a primeira vez que eu tô jogando esse jogo, tá? Eu já vi o gameplay do Five Nights at Freddy's lá, enfim, cara. É, aqui, ó. Ah, gente, eu vou tentar deixar a câmera um pouco mais clara, tá? Mesmo que dê uma distorçãozinha ali no vídeo, cara. Mas pra ficar melhor, assim, eu queria jogar... Olha lá, ó, é o Jaiusso, esse cara. Olha só, ó, que cenariozinho familiar, né, ó. Vou com esse aqui de laranja ali, ó, na mesinha, né. É tão igual, né, cara. Ah, aqui, vamos dar uma olhada que eu tô nessa câmera aqui. Aqui, nós temos um quadro, um monte de quadros aqui. Opa, que porra que é essa, mano? O cara tá me olhando... Me olhando fixo, não sei quem quer ser cara aí. Eita, tá me... Eita, porra. Eita, porra. Ah, não. Não acredito, peraí, continuar. Eu cliquei no ESC ali. Ah, eu comecei de novo, né, mas é bem melhor, assim. Pelo menos aqui, eu já tenho aqui as paradas. E aqui, você... Já sei que tem que... Já sei que tu me diz, Lazarento. Agora, opa, o que que nós temos ali? Quem que nós temos ali, cara? Putz, tem um cara doidão ali, não sei quem que é, cara. Deixa, enfim. Ah, esse cara é o Demacol, o Demacol, né. É o cara da mangueira lá. Até agora não deu nada, cara. Vamos ver se eu sobrevivo essas cinco noites aqui, nessa delícia de jogo aqui. É, o que que você achou da minha intro, né, cara? Minha intro é foda, né. Eu mesmo que fiz essa intro. Opa, o cara ainda tava me olhando. Não, esse cara tá aí, ó. O cara tá aí me olhando. O cara ainda tá aqui. Cadê o Demacol? O Demacol tá ali. Tá sossegado. Eita, porra, que merda que aconteceu aqui? Já deu uma treta. Eu estou sentindo uma treta. Tem treta acontecendo aqui na parada, mano. Pera aí, cadê? Cadê? Essa câmera tá doida, tá estática, cara. Meu chapéu. Ai, 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 ai. Ah, puta lá, merda, bicho. Esse cara aqui tá me olhando. Cara, até agora não deu nada demais. Só tá os bonequinhos me olhando, velho. Uma hora da manhã já. E não aconteceu nada. Só tá Demacol ali. Essa câmera doida aqui que não se mexe. Hum, vamos dar uma olhada aqui. Jaius tá aqui, confere. Você tá aqui, confere. Você, ah, esse outro tá ali. Quem que é aquele cara ali? Eu não sei. Será que é o mecânico? Não, não sei também. O Demacol tá aqui. Tá bonitinho. O Jaius também tá aqui. Então é esse, não. É esse cara aqui que é o mecânico. Olha a roupa dele ali. Eu acho que é ele sim. Ainda bem que você é de boa. Tá o Demacol. Olha a mangueirinha ali do... Do coleste, mano. Tá louco, velho. Nossa, velho. Eu tô quase conseguindo zerar o coleste, cara. Acho que eu vou fazer um vídeo do zerando o coleste, cara. Depois de toda a outra série que eu vou fazer aqui, cara. Ali tem aquela camerazinha estática que não faz porro nenhuma, né, cara. Que não pode acessar. Olha só, nem sequer os caras não saem do lugar, bicho. Por enquanto tá tudo de boa, cara. Melhor assim, né, pelo menos. Ah, não, velho. Eu não acredito. Ah, seus merda. O carinha tá aqui. Demacol tá aqui. Tem que ver aquele cara ali. Se tá ali de boa também. Ou se sumiu. Sumiu? Sumiu? Não, tá ali de boa, cara. Duas da manhã já. Já são duas da manhã. E até agora, aparentemente, tá tudo em ordem, cara. Tá tudo em ordem. E você tá aqui. E, cara... Tá tudo de boa, cara. Aparentemente, tá tudo de boa, velho. Ih, cara. Só lembrando que eu vou ter que dar umas pausas aqui no vídeo, tá? Pra ficar passando, cara. Velho, toma nos olhos, cara. Eu comprei um cartão de 16GB, mano. Já perdi essa bosta, cara. No primeiro dia. Eu não acredito que eu consegui fazer isso, cara. Foi foda, cara. Foi foda. Opa, opa, opa. Ah, essa merda. Quando eu dar o coisinha lá... É porque essa bosta tá... Eita, nós. Agora deu outro, mano. Ó as fotos ali do ladinho. Puta merda. Aqui tá o Jailson. Deu uma cota aqui. Você tá aqui. E você tá aqui. Muito bem. Vocês estão nos lugares de vocês. Agora é só ficar de boa aqui, esperando. Esperando passar a hora. Estamos na noite de 3. Até agora nenhum deles se mexeu. Ainda bem, né, cara? Ainda bem que estão tudo de boa aí. Pelo menos eu tô aqui na minha. Sossegadaça. Não! Então, vamos continuar vendo aqui. Opa, o Milk. Que susto, cara. Que faz rever um susto com o cara. Tá, vamos continuar aqui. Ah, não. Ah, não, 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 não. Ah, não, 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 não. Ah, não, 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 não. Ah, não, 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 não. Ah, não, não, não. Os dois, cara. Meu Deus do céu. E deu com os dois. Deu com os dois. Deu com os dois. Puta lá, merda. Puta lá, merda. Aí. Voltou. 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 Caralho. Volta, miserável. Não, você tá aqui. O Jailson sumiu! Filha da puta, o Jailson sumiu Meu chapéu, cara Cadê o outro cara? Ai, merda O outro cara tá ali, puta merda, cara Cadê o Jailson? Cadê o Jailson? Meu pau, o bicho sumiu Caralho, o bicho deve tá chegando, cara Deve tá chegando, deve tá chegando, deve tá chegando Filho da mãe, aqui tá de boa Eu vou trancar aquela bosta, cara, se foda Eu vou fechar, eu vou fechar Pelo menos se esse viado Começar a aparecer Olha, dá pra fechar ali no meio também, ó Nossa, merda, véio Ai, merda, ele tá consumindo muita energia, cara Eu vou ter que subir, vou ter que subir Ah, filmando já era, cara, quer ver que ele vai me pegar, cara? Quer ver que esse viado vai me pegar? Filha da puta! Ele tá ali, onde é que ele tá? Onde é que ele tá? Onde é que ele tá? Câmera 2, câmera 2, é aqui no meio, cara É aqui no meio, ele pode vir aqui no meio Câmera 2, ele tá aqui, cara Outro que tá aqui de boa, você tá ali de boa Eu dei uma conta ali Filha da puta, filha da puta, mano, ficou amarelo Ficou amarelo, ficou amarelo, ficou amarelo Meu Deus do céu, meu Deus do céu, Berg Meu Deus do céu, cadê ele? Ele tá aqui de boa ainda Tá aqui, tá aqui o Jairus, tá aqui Então, vou ficar aqui de boa Já é 4 Se dá 6 horas, eu termino, cara Se dá 6 horas, eu termino Ainda bem, tomara que dê 6 horas, cara Tomara que dê 6 horas Filha da mãe, filha da mãe Já estamos às 4 da manhã, cara Ai, 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 ai Eu vou fechar essa porta aqui, cara Se foda, cara, se foda Se eu ver que esse lazarento me some daqui Eu vou fechar, cara Aqui tá de boa, tá de boa O Demacol tá ali E você tá aqui Beleza, fica ali, seu miserável Fica ali, fica ali que tá quase dando Tá 4 da manhã, cara Se der 5 da manhã, acho que esse viado vai sair dali, cara Você tá aqui, tá bonitinho Tá bonitinho Você também tá ali Tá espertão E só falta, só falta, só falta isso Filha da mãe Ai, 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 vai dar tempo Vai dar tempo, vai dar tempo Já é 5 Já é 5, já é 5 Acho que se eu não me engano é 6, cara É 6 que acaba Deve ser 6 que acaba Você Filha da puta O cara sumiu Ai Vagabundo Ah não, cara Ah não Não me diga que eu vou perder, cara O Jaiusso e o outro cara estão ali Eu vou fechar essa porra, cara Se foda, mano Se foda se consumir mais energia, cara O cara tá ali, mano O cara tá ali Filha da mãe Nossa, velho Não me diga que o Demacol também sumiu Não, o Demacol tá ali Tá sossegadinho Tá sossegadinho, cara E o outro cara deve estar ali também Não, não Ah não, ele tá ali Ufa, ele tá ali Tá ali, ainda bem, cara Ainda bem Ainda bem, ainda bem Você, ó Se você tá aqui O Jaiusso tá aqui Beleza Temos 10%, cara Eu vou ter que abrir essa bosta agora Senão eu vou perder Cara, se esse filho da puta me pegar agora Eu não vou me conformar, velho Eu não vou me conformar Tô com 8% da energia, gente Tô com 8%, cara Se me dá um curto-circuito daquele eu tô fudido, cara Mas eu acho que eu consigo, cara Tá quase dando, tá quase dando, tá quase dando Quase dando Você tá aqui Uh, consegui Consegui Aê, consegui a primeira Corra, eu não entendi Corra, eu não entendi Hora de relaxar É louco, olha Que porra é essa, mano Mano, que porra é essa, velho É sério um troço desse? Eu nunca vi um troço desse aqui, cara É sério Eu já vi uma gameplayzinha desse jogo Mas eu não vi esse negócio aí, não Mano, eu não sei o que dizer, cara Vamos ver o que Vamos ver se significa alguma coisa do jogo isso aqui O jeito é ir pra frente, né, cara Mano, quem que será que é esse cara aqui, velho? Hum Vamos pra cá, né Então, vamos pra cá Pra cá, vamos pra cá Olha ali Olha ali, tem um cara ali, ó Quem que é aquele cara? Tem um mecânico E aquele outro Acho que aquele é o Demacol também Tá achando parafuso, né Ô, seu merda O que que você tá me falando? Mano Mano Opa, outro aqui, ó Apareceu, apareceu Um monte de coisinha Um monte de besteira, cara Apareceu um monte de besteira De certo, ele falou que vai deixar um oco no rabo Hum E esse cara aqui é quem? Eu sei que tem refrigerante da delícia ali Você é quem? Velho Os caras se superaram Nessa, mano É sério, cara Essa foi foda, velho Bom, aqui Eu acho que não vai ter nada, velho Não vai ter nada O Guina O Guina Quem que é esse cara aqui? Pia da puta Bom Noite 2 Eu vou dar um salve aqui Beleza, gente É Pula 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 O cara vai dizer, pelo menos Alô Alô Que bom que ocorreu tudo bem No seu primeiro dia aqui Bom Hoje pela manhã Nós trouxemos outro animatruco O nome dele é Paulo Guinho Um dos nossos ícones De nossa marca Ele tinha deixado um oco Em um funcionário durante o dia E eu mandamos para a manutenção O estranho é que fazia tempo Que eles não faziam isso Bom, de qualquer forma Eu acho que agora está tudo ok Só não fique muito tempo Sem olhar para ele Ele é meio Sentimental Como assim? Não entendi Na energia Então é melhor você saber Administrar isso muito bem Bom trabalho Mano O que que eu vou dizer De um troço desse, cara? Os caras não tem No que se superar, velho Sinceramente Mano Eles quiseram imitar Como é que é o nome do cara lá? O Springtrap, cara Os caras quiseram imitar O Springtrap Com o Gina, velho Essa foi Foda, mano Eu acho que aquela cenazinha Era do oco Que o cara falou Mas enfim, gente Enfim, enfim Eu vou salvar aqui O vídeo aqui Rapidão E eu já volto Só um minutinho aqui Rapidão, ó Beleza, galera Estamos de volta aqui E vamos continuar aqui Com a delícia, né? Com o Five Nights at Mágico, cara Bom, aqui o cara falou Que veio o Gina agora, né? Ó, o cara já está Está loucão aí Acho que o Gina deve estar Deve estar aqui nessa salinha Não queria montar, não Tá, ali está esse aqui Outro cara, não Acho que é esse ali Que é o Demacol, velho Esse cara aqui, então Eu não estou muito por dentro, não Sabe? É o cara da mangueira Bom, aqui, aqui, ó Peraí, peraí, peraí Que delícia Você é louco, cachoeira Ali está o Gina Meu chapéu Olha a criatividade dos caras Os caras botaram ali Um tio com o Jaiusso ainda Mano, ó Os caras são foda, mano Beleza, aqui está o Gina Por enquanto está numa boa Está numa boa, está numa boa Está de pano, uma boa Se não fosse, e... Tá o cara ali Tá o cara de boa Eu não sei se esse cara aqui É o Demacol Ou se é o outro Calma se for Vou chamar esse aqui Demacol Se for, se tiver errado Não dá nada Não dá nada Esse aqui é o cara Da mangueira Do bujão, né Por enquanto é tudo de boa Ué, esse lugar aqui Não dá para ver antes Desligaram a TV Credo, mano Não sei para que Que é isso aí, não Como é que você for Vou dar uma olhadinha aqui Dá o Jaiusso de boa Talguina ali Eita porra Que que é isso Que que não é nada Sei lá Você está o carinha de boa ali O cara da mangueira Você está aqui Tranquilão Tranquilão Ah, mano Até que está de boa Esse jogo Por enquanto, cara Por enquanto Eu vou jogar Só mais essa noite Se eu for de ponta Eu fui de ponta Fazer o que? Ô, Guina O que que tu tem Que tu é Diz que o cara Não pode olhar para você Que tu é sentimental Ah, mano Essa bosta aqui, velho Não acredito Eita Olha, olha Coisa fugiu Filha da puta Ai Cara, tem que ter de boa Tem que ter de boa, mano Ai, meu Deus do céu Detona Saiu o caô Saiu o caô, mano Saiu o caô dali Filha da mãe, velho Pera aí Filha da puta, velho Filha da puta Vou levar a mão Não, o Guina está ali ainda Pera aí Tem que deixar isso aqui Ô, Lazarento Pera aí, pera aí Pera aí O carinha está ali de boa Cadê o caô? Cadê o caô? Ah, está aqui de boa Está aqui de boa Pera aí Tem que desligar essa TV aqui Eu não sei para que que é Aqui você foda Beleza Cadê o Guina? Cadê o Guina? Deixa eu ver se o Guina Não, o Guina parece que é o mais foda Ali, cara Só depois Vou clicar aqui Segurar E, cara Meu, meu, cara Esse jogo é foda Tô curtindo esse jogo Pra caralho Tô curtindo esse jogo Pra caralho Mano É, é, é Muito sensacional Opa Filha da puta Ele está vindo Ele está vindo Ai, o Guina O, o, o Ai, o caô Tá vindo, cara Pera essa porra aqui Cadê? Ele vai estar aqui já Olha ali, ó Tá ali Ele está vindo Ai, ele está vindo, mano O Jairus sumiu Ai, o Jairus está perto, cara O Jairus está perto Ai, agora aqui, mano Ai, não Eu ouvi mais um barulho Ai, o Jairus Não entendeu, mano Como assim? Não entendi Ai, essa bosta Não para de funcionar Não para, não para de coisar aqui, mano Tô às três da manhã, bicho Ai, vai acabar a bateria, cara Vai acabar a pilha da parada lá Cadê o Guina? Não, o Guina está aqui de boa O Demacol está aqui Mas o outro cara também está ali, cara Por enquanto Eles são os mais de boa, cara O que sai é o Jairus E o, e o, e o, e o caô Eita, nós Eita, nós do céu Ah, não Ele está ali Ele está ali Ai, posta Me solta, miserável Ai, não Agora ali Cara, quer ver Vim o filho da puta aí, cara Vim o Jairus Não, o Jairus Não é filho da puta O bicho é foda, cara Puxa foda O bicho tem estilo Né Saiu, saiu, saiu o Demacol Demacol Ai, meu Deus do céu Que porra é essa, véi Que porra é essa, véi A TV A TV, mano É a TV A TV está comendo carga Saiu o Demacol, cara Saiu o Jairus E saiu o Cauã Meu chapéu, cara Ah, não Agora essa porra aqui, cara Agora essa bosta Essa bosta Clica, clica, clica Clica, clica, clica Clica, 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 clica Ainda bem, ele foi embora. Ele foi embora. Ah, não. A TV, bicho. Qual é o problema? Ah, não. Quer ver esse filho da puta? Ah, não. Eu escutei o Demacol, cara. Eu escutei o Demacol. Velho, eu vou tomar no cu. A música. Meu Deus. A música. Ah, é. Vai acabar a carga, velho. Eu não sei o que fazer, velho. O Guina. É o Guina. 1%. 1%. Fudeu, cara. Fudeu. Fudeu, mano. Fudeu. Mano. Filho da mãe. Deixa louco, não vai ficar. Felicia, cara. Velho, foi. Simplesmente foi muito foda, velho. Foi muito foda. Bom, eu vou deixar por aqui mesmo. Se vocês quiserem. Aqui mais um gameplay do Five Nights at Macho. Só tu falar aí que eu faço. Beleza. Ficou muito top, cara. Muito top mesmo, cara. Eu curti o jogo, tá? De parabéns. A empresa Okusoft aí, ó. Também. Dois méritos, cara. Vocês são muito foda. Parabéns mesmo. Continua o trabalho de vocês que tá muito foda, cara. E, velho. Five Nights at Macho, cara. É muito top, cara. Se você curtiu. Baixa e joga, cara. Eu deixo o site da Okusoft aí na descrição. Se você quiser jogar aí ou fazer um vídeo também, cara. Baixa que é muito foda, cara. É muito foda. Você vai curtir, cara. Se vocês... Com certeza que eu vou fazer uma parte dois, cara. Você não precisa nem pedir, cara. Porque eu curti demais o jogo. Vai ter uma parte dois, sim. Logo, logo em breve, né? Logo, logo em breve. Agora aqui eu quero mandar um salve aí pro meu amigo aí pro meu irmão Elcio. Meu irmão Elcio. Valeu por estar assistindo os vídeos, cara. Você é muito foda, cara. E o Guina te mandou um abraço, beleza? E também pro amigo dele, o Eduardo, que também assiste os vídeos aí, cara. Você é foda também. Valeu por estar assistindo. Um salve, um abração pra você. E também um salve pro meu amigo Chico Bento, cara. O Chico Bento, tu é top, cara. Tu é foda também. Valeu por estar assistindo, cara. Tamo junto, brother. Se curtiu essa delícia de vídeo, deixa o like pra ajudar. Clica aí no gostei pra dar uma força aí pra mim. Pra dar uma força pro canal aí, cara. Que o canal tá indo bem, cara. Mais uma vez, cara. Muito obrigado mesmo por todos vocês aí que estão me ajudando, cara. Vocês estão me ajudando muito mesmo, cara. É sério, cara. Eu tô muito, mas muito agradecido pela ajuda, velho. Vocês vejam os vídeos, cara. Ainda que vocês curtam, clica no gostei aí, cara. Meu chapéu. Você não faz ideia da ajuda que me faz, cara. Tanto que eu gosto de ver que as pessoas estão gostando do que eu tô fazendo, cara. Porque eu passo muito tempo, cara, fazendo esses vídeos, cara. Tu tá ligado, cara? Eu passo, cara, umas duas... Mais quatro, cinco horas, cara. Pra mais ou menos fazer um vídeo bem editado. Feito, né? Tem que fazer bem feito. Tem que fazer as coisas certo. Porque senão vai ficar... Pela minha viagem aí não dá certo, né? Então, se vocês aí curtiram, se gostou o vídeo, cara. Se você quer a parte dois, comenta aí, cara. Se esse vídeo aí chegar nos... Deixa eu ver. Deixa eu pensar. Se esse vídeo chegar aí nos 30 likes, já sai a parte dois. Assim que esse vídeo bater 30 likes, sai a parte dois. Eu só espero que não saia tão rápido que eu possa gravar, né? Ou se sair... É, se sair 30 likes, já é garantida a parte dois. Assim, o mais rápido possível. Beleza, seus doidos? Então, se tu não é novo no canal, se inscreve aí, bicho. Se inscreve com o bagulho. Aqui há muita gameplay aqui. Muita coisa diferenciada. E conteúdo diferenciado aqui. Da Passos Largos Productions. É isso aí, cara. Creepy pasta, coisa arada. Gameplay, multisteme e por aí, vai, cara. Tô até fazendo uma música com isso. Mas, velho, eu tô enrolando demais aqui, velho. Tô falando demais. Enfim, é isso aí, gente. Muito obrigado por tudo, mais uma vez. Eu sou Passos Largos. Desejo a vocês um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite. Pode crer? Pode crer? Então, beleza, valeu. Até o próximo vídeo. Valeu!